O abastecimento de água vai ser interrompido amanhã das 6 da manhã até o meio-dia. A subestação da Ponta do Ismael, na zona oeste da capital, vai passar por manutenção. As zonas norte, centro-oeste, oeste e parte da sul, inclusive o centro de Manaus, vão ficar sem o serviço. Ao todo, moradores de 75 bairros vão ser prejudicados. A interrupção, segundo a concessionária, deve durar seis horas. Uma pesquisa colocou Manaus entre as três piores cidades para se viver no país. Vários fatores contribuem para isso, como coleta de lixo, arborização e mobilidade urbana. Quem mora aqui tem gasto muito tempo para ir de casa até o trabalho. No longo trajeto, conseguir um lugar para sentar é privilégio de poucos. É complicado para quem trabalha, né? Precisa chegar no horário pontual, né? Para quem está com criança também, né? Também. Dentro do ônibus, sem conforto algum, passageiros perdem um tempo precioso. Pelo que a gente paga de imposto, com certeza a condução está melhor para nós. A gente sabe disso. A rotina se repete nas capitais Brasil afora. Trabalhadores, por exemplo, têm levado mais tempo para ir de casa ao trabalho, seja de ônibus ou mesmo de carro. É cruel. Calor, então isso aí atrapalha muito. Um cálculo feito pelo Índice de Bem-Estar Urbano Global aponta que o tempo de viagem passa de duas horas. Mas a maioria das pessoas que moram em Manaus leva até uma hora para chegar ao trabalho. 39,3% do total de entrevistados. Nesse grupo, Manaus é a pior cidade. A falta de planejamento urbano e o inchaço da frota espalharam os congestionamentos. O Manauara está em primeiro lugar dentre todos os moradores de capital no Brasil que perde mais tempo dentro do seu transporte, seja ele coletivo ou particular. E isso é uma característica que baixa a qualidade de vida ainda mais das pessoas. A precariedade do transporte coletivo contribuiu para isso. Manaus ficou entre as 15 piores capitais do país. E não bastasse a demora no deslocamento de casa até o trabalho, a espera pelo ônibus também é um problema. A dona Joana evita os horários de pico. Mesmo assim, perde tempo esperando. Depende, né? Tem vez de uma hora, menos. É questão de sorte. Isso. Além da mobilidade urbana, o cálculo feito com base nos dados do IBGE avaliou a arborização, coleta de lixo, fornecimento de energia, tratamento de esgoto. No ranking geral, Manaus ficou entre as três piores capitais do país para se viver. Isso é uma correção. Um homem de 63 anos que estava perdido na mata e foi encontrado com a ajuda dos cães da PM, estava perdido na BR-319, não BR-174, como nós dissemos agora há pouco. E uma multidão foi às ruas em Parintim celebrar o sírio de Nossa Senhora do Carmo, que dá início oficialmente à festa da padroeira da cidade. Emocionada, a aposentada Lenita Costa Gomes conta que recebeu uma graça de Nossa Senhora do Carmo. Estava paralítica. O pequeno anjo representa o que há de mais belo na devoção mariana. Como acontece todos os anos, a rua Senador Álvaro Maia, centro da cidade, se transforma na Avenida da Fé, ornamentada pelos moradores. E fé não tem idade. Para mim é a tradução de todo o amor, de toda a fé que nós sentimos na mãe de Jesus, na mãe do nosso Salvador. A polícia militar estima que 10 mil pessoas participaram na noite de ontem do sírio de Nossa Senhora do Carmo, que abriu oficialmente à festa da padroeira dos palitinenses. Depois de percorrer as ruas da Zona Oeste, o sírio chegou à Catedral, onde o bispo de Parintins, Dom Juliano Frigene, celebrou Missa Solene. Hoje à noite tem início o novenário que será pregado pelo bispo auxiliar de Manaus, Dom Mário Antônio. A festa do Carmo termina no dia 16 de julho. E o preço da cesta básica em Manaus subiu e atingiu o maior valor já registrado pelo Diese. 2,49% em relação ao mês de maio. O valor ficou em R$ 352,35. Dos 12 itens que compõem a cesta básica, os mais caros são a banana e o tomate. A seguir, ruas de Manaus devem continuar sem radar de velocidade, mas ramais e vicinais do assentamento Tarumã Mirim continuam em péssimas condições. A gente volta já. A gente volta já.